O que é um NFT? Você já deve ter ouvido falar sobre tokens não fungíveis, ou NFTs. Se você não tiver, bem, tudo bem, mas ainda vamos falar sobre eles. Então, NFT. Os NFTs são ativos digitais que existem desde 2014 e se tornaram tão populares entre artistas digitais, empresas de jogos e investidores que seu mercado geral valia 41 bilhões de dólares em 2021. Representando itens tangíveis e intangíveis, os NFTs fornecem aos artistas e criadores de conteúdo de hoje uma maneira inovadora de autenticar e vender diretamente seus trabalhos online. Os NFTs geralmente são criados ou cunhados a partir de produtos como obras de arte, músicas, vídeos, itens de jogo ou imóveis. Tweets também contam. Basta olhar para o feito do NFT de 3 milhões de dólares do cofundador do Twitter, Jack Dorsey. De qualquer forma, não fungível significa que você não pode trocar pela mesma coisa. Os NFTs são construídos com a mesma programação do Bitcoin e do Ethereum, mas são mais como cartões comerciais. Troque um NFT, você ganha outra coisa. Ainda assim, os direitos autorais e de reprodução permanecem com o criador. Assim, enquanto um NFT concede a propriedade de, digamos, um Van Gogh, você não possui o trabalho original, não tentando ser mal aqui. É assim que funciona. Hoje, a maioria dos NFTs é comprado com o Ethereum, que você pode converter de dólares americanos em certas exchanges de criptomoedas. Você também pode manter NFTs em blockchains como Solana e Cardano.